E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Plugin Evolved, olha aí cara, é um jogo muito bom, inicialmente era para telefone, agora está para o computador, já é um pouco antigo até, e estava em promo, então vamos pegar e vamos jogar um pouquinho. Eu tinha mais ou menos noção de como o jogo funcionava, meu amigo Ninja Noob já fazia isso aí já tem um tempo, é um jogo conhecido, eu tenho certeza que você conhece, e vamos tentar jogar um pouquinho cara. Eu estou começando agora, só tenho liberado ainda a bactéria, e vamos lá, vamos tentar jogar um pouquinho disso aqui, eu não posso inserir nada porque eu estou completamente iniciando isso aqui. Eu não sei de todas as formas, eu nunca joguei esse jogo, eu peguei o tutorialzinho só para não ficar pulando aqueles negócios, então vocês aí relevem qualquer coisa que acontecer, Porque eu estou começando ainda no game, assistir uma coisa, jogar é totalmente diferente. Vamos lá, então eu vou escolher um país aqui para iniciar, no tutorial eu comecei pelo Peru cara, mas não foi muito bom. Eu vou começar, a gente vai começar pelo Brasil né cara. Eu coloquei esse aqui, já foi? Ah lá, eu tinha que apertar o play para começar. Beleza, então vamos lá, vamos começar pelo Brasil mesmo. Eu nem coloquei o nome da doença cara, olha que besteira. Tá bom, vai o PEX12 mesmo, contrapinou o primeiro humano e blá 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 blá. Beleza, já tenho meu pontinho de DNA aqui, eu vou dar uma acelerada, porque eu gosto um pouco mais de acelerado. Se eu já posso evoluir alguma coisa, não posso evoluir transmissão nem nada, só alguns sintomas. Por enquanto sintoma eu não vou fazer nada ainda, habilidades, essa aqui é a visão geral. Eu tenho o mapa do mundo, cadê o do mundo aqui? Aqui ó, os esquemas do mundo aqui. Tá aqui o mapinha mundial, blá 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 blá, beleza, vamos lá. Estoura os balões, eu acho que isso aqui vai ter todo o jogo, será cara? Beleza, vamos dar uma acelerada maior aqui. Só tenho mais 9 de DNA, ok. Coreia do Norte, foguete, espacial, internacional, blá 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 blá. Beleza, tem 11 de DNA. Vamos para a transmissão, eu quero que ela seja uma contrapinação mais rápida, tá? E por último vou usar a letalidade, né? O Brasil, cara, eu vou colocar água direto, porque, né, tem bastante água, vou tentar por aí. Vamos lá. Você gastou ponto DNA, ok. Eu espero que comece a fazer, no Brasil vai crescer, tal, 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 ok. E depois eu vou fazer por... por rural. Não tá indo tão rápido a contaminação, viu? Imaginei que ia ser um negócio mais rápido. Não tem muitos sintomas, né? Beleza, vou saber mais país, ok. Acho que foi para um próximo país agora. Não. Contaminou centenas no Brasil, continua evoluindo a doença, ok. Vamos evoluir um pouquinho mais aqui. Vou fazer essa aqui, que é por rural. E vou fazer de mosquito também, que é lugares... Ó, insetos, contaminação, transportamento, contaminação, climas quentes, né? A gente tem um clima tropical aqui, então vai ser bacana. Tá, então, beleza. Vamos voltar aqui. Mexi um pouquinho com o tipo da contaminação. Ainda tá demorando muito pra contaminar, cara. Olha aí. Se passaram vários dias. Milhares... Estamos contaminando rapidamente, ok. Quero mais DNA. Vou ter que começar... A Colômbia foi contaminada. Vou ter que começar a pegar um pouco de... Dos sintomas, né? Pra poder ganhar mais DNA. Deixa eu ver se eu tenho alguns sintomas aqui. Ah, ele já evoluiu sozinho, né? Ah, transmissão de pletomédia e espirros aumenta. Ok, eu vou evoluir isso aqui, porque gripe tem em todo mundo, né? Então, o povo vai pensar que é só uma gripe. Ó, ele evoluiu pro sintoma de tosse. Ok. Ah, infectei mais algum aqui. Infectei outros. Outros. Ok. Mais DNA. Vixe, já foi lá pra cima. Muito bom. Ah, tá, tá, tá. Tubercul... Ah, mais que a tuberculose, caramba. Eu vou dar uma evoluída agora, na transmissão... Ah, mas que... Por ar. Vê se eu pego os aviões pra gente poder transmitir isso aí. É, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa, o Brasil já contaminou totalmente aqui, cara. Ah, país de controle, tal, tal. Ok, já foi pros Estados Unidos. Já foi um pedaço pra Europa também. Deixa eu evoluir um pouquinho mais. Eu tenho... Não. Eu vou... Sintomas. O que é isso aqui? É, fluido no pulmão. Pessoa, climas frios são... Ah, especialmente as vulneráveis. Então, o clima frio... É uma gripezinha que tá se espalhando aí. Contamesou pessoas mais que o HIV. Nossa senhora, o que que é isso, cara? Que viagem. Ah, rico. Qualidade. Precisa espalhar mais plenamente. Você pode precisar desenvolver habilidade de resistência. Ok. Agora vamos começar a fazer as resistências aos remédios. Eu já posso fazer aqui a habilidade. Já. Então, tem a habilidade de frio direto. E tem essa habilidade aqui que... Ah... Bactéria de proteção contra todos os climas. Eu não tenho de remédio. O remédio é 11 de DNA. Deixa eu esperar alguns segundinhos. Será que ele... Nossa, o Brasil já tá tomando de conta. Já. Precisa espalhar pelo mundo. Ok. 9. Mais um DNA. O Brasil... Primeiro médico a pesquisar. Nossa, já estão atrás da cura. Financiamento de pesquisa. Deve demorar. É óbvio que o Brasil não vai financiar pesquisa de cura em nenhuma, né, cara? É evidente isso. Deixa eu colocar o sintoma, então, disso aqui. Que ele vai atrasar um pouquinho a... Negócio da cura, cara. Os caras não vão dormir. Vão ficar loucados. Só. Estados Unidos já tá começando. A Austrália já foi também. Um pouquinho mais pra cá. Eu tenho que fazer a resistência ao frio. 11. Deixa eu fazer a resistência primeiro a remédios. Por causa dos países ricos. Depois eu vou fazer o clima. América do Sul já tá tomada, né, cara? Se der algum cataclisma no mundo, América do Sul... Ferrou. Mutação desenvolver paranoia. Eu já tinha colocado paranoia. Não? Ah, tá. Agora eu posso fazer... O que é isso aqui também? Processos corporais. Inchaço. Mas, por enquanto, eu vou pegar as habilidades... De... De frio. E... Eu podia ter pego essa, né? Vamos colocar isso aqui. Todos os climas. Por enquanto, eu quero transmissão. Ele vai pegar umas mutações automáticas, né? E... Mas eu quero que ela seja bem resistente pra espalhar o mundo. O Japão já começou. Ok. Olha, a África já tá tomando de conta. A dos mosquitos, né? Canadá. Maravilha. Ah... Tornou tentar eliminar... Limitar o processo de propagação. Entrada e saída. Pra isso só... Bom, fecharam o Brasil. Só em tempo de... Ok. O Brasil tá fechado aéreo, mas ele já tá... Completamente tomado. Beleza. Vamos aqui... Ah... Como é que dá uma pausa aqui? Beleza? Então é o seguinte. Como é que tá o quadro agora? Tem os países frios, Europa e ali um pouco da Ásia que não tá ainda tomado. Então, vai ter resistência ao calor. Certo? Resistência a remédios. E eu tô com 14 DNA apenas. E... Agora eu vou ter que começar a pegar a letalidade, cara. Ah... O que que é isso aqui? Redução das células vermelhas. Pra começar a matar a galera. Minha contaminação tá pouco ainda, né? Isso aqui é o quê? Nódulos... Total... Total... Isso aqui acho que são vômitos, né? Eu acho que eu vou sentir... Dos beijos. Transmissão. Eu acho que eu vou meter a transmissão um pouco mais aqui. Contato pelo sangue e pela terra. Eu vou colocar os doradinhos. Porque... Áreas urbanas. Eu quero ver se eu pego os Estados Unidos e li um peço um pouco da Ásia. Vamos lá. Vamos continuar. Acelera o mundo. Ok. Opa. Tô com a lista de observação. Apesar de não ser perigoso, os governos foram avisados. Ok. Então, ele não tá matando as pessoas ainda. Né? Mas tá infectando. Agora, daqui a pouco, vou começar a matar a geral. E aí, galera, vai se espalhar. Olha. A África já tá sendo domada. O México vai explodir daqui a pouco. Mais dois aqui. Eu quero essa habilidade aqui. Eu quero essa habilidade aqui. A bactéria mais grossa. Aumenta a observância da bactéria em todos os climas. Exatamente. É. Eu só tenho 5 DNA. Não dá pra fazer muita coisa. Sem tomada, dá pra aumentar uma aqui. Nódulos dolorosos. Eu vou colocar essa aqui da hemoglobina aqui. Beleza. Agora vai começar. Eita, meu Deus do céu. Não. Calma, 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 calma. Eu não peguei o ponto de DNA. Porque a China foi pro brejo. Ai, cara. Vamos devagar. Eu vou colocar a transmissão. Pombo já viu, né? Mais um de pombo. E agora, o sintoma. Eu vou colocar isso aqui. Ataque, aleatório, dedução, capacidade, paciência, ser independente. Pode ser fatal. E o músculo é... Eu vou colocar isso aqui também. Eu acho que vai trazer um pouquinho a cura. Vamos lá. Vamos devagar agora. Porque eu nem li. Meu Deus. Contaminou mais pessoas do que a gripe comum. Ok. Então vai ser uma gripe. Primeira morte. Ok. Onde que foi? 13 mil. 35 mil mortos. Beleza. Vamos adiantar aqui. Caraca, velho. A gente já tá indo pro frio de novo. Olha aqui. Estados Unidos já tá indo. O Canadá tá... Nossa. Sofreu a mutação. Desenvolveu o sintoma. Erupção. Ok. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos ver. A transmissão acho que já tá suficiente. Eu vou coar dois? Não. O rural... Deixa eu só olhar como é que tá aqui. Eu tenho Rússia pra tomar e Canadá. Então a transmissão acho que não vai ser... Tá tranquilo. Agora seria mais habilidades mesmo. Eu vou colocar essa habilidade frio aqui. E vou colocar essa remédio 2 aqui. Tá? Pra cura nem pensar. Isso aqui é o que? Pele fria do momento. Suor não. Suor não. O que que é isso aqui? Cicatriz. Bom, falta de ar. Cermatose. Isso. Isso aqui. Nódulos dolorosos. Processo corporal. Inchaço. Aclimatização com mão. Falta tosse extrema. Cicci intenso. E esse aqui. Nádio cardíaco. Potência. Fluência. Inspiração. No ar. Como é que é? Liberando a gente no ar. Vamos pra esse daqui então. Acho que vai ser uma boa. Vou voltar com devagar. A Itália tá desenvolvendo a cura. Cara, a Itália é rica. Então eu vou colocar um pouco mais devagar. A cura tá vindo aqui. O azulzinho. Ok. Tá em 16% a cura. E agora tá voltando. Vai vir mais um balãozinho. Mais um. Ok. A duas formas de combater. Desenvolvimento da cura. Sintomas agressivos para destruir os países mais perceptíveis. Realmente. Vamos dar uma acelerada. Ó. A Ásia já tá sendo domada. Já, cara. Eu preciso da Rússia, do Canadá e da Groenlandia ali. 25% de cura. Mutação agora. Febre. Sem usar pontos. Febre, né. Nos sintomas. Agora, tem esse aqui, cara. Ação neuropática. Agente córtex frontal. Seus normais emocionais comportamentais. Bem mais difícil de curar. Vamos pra esse cara daqui. Ih, cara. Eu posso ir pra esse cara aqui agora. Suprimento do sistema imunológico. Emitindo liberação. Dignante maior mutação. Vamos pra esse cara aqui. O último que eu vou agora de gravidade. E depois eu vou aumentar um pouquinho das habilidades. Eu não tenho o DNA pra isso. Transmissão. Ah, eu tenho mais habilidades aqui pra gastar. Cicatriz nos pulmões. Volta de ar. E eu já posso colocar, então. Agente ativo. Digestão. Comunicação com medo de fezes. Exercição letral. Isso aqui pode ser bom pra lugares grandes, né. Então vamos pra esse cara aqui. E vamos ver o que vai virar, cara. Ok. A cura tá em 22. Deu uma atrasadinha na cura, viu, cara. Médicos, pesquisadores, produtores do mundo. Consentado a desenvolver. Ah, agora o mundo inteiro vai querer a cura, cara. Porque a Rússia tá sendo tomada e o Canadá também. 75 milhões de pessoas no mundo. E, cara, tá indo, cara. A Europa tá aqui. A Rússia tá tomando de conta. Mais 120 milhões de pessoas já foram. A cura vai vir pra cá. Eu já peguei aqui, peguei aqui. 38%, 39%. Meu Deus, a cura. A vida não... Deixa eu pausar. A vida normal no Japão está começando. Mudança de vida. Pesquisa da cura está começando a ser desacelerada. Legal. Cara, aí já estamos dominando o mundo. Sofreu agora falência total dos órgãos. E vamos agora matar geral, cara. Vamos pras habilidades. Não vai ter cura nenhuma. O que é isso aqui? DNA dos vermes do agente. Mais trabalho para desenvolver a cura. 25. E esse aqui, 33. Desenvolve a resistência. Antídotos. Eu acho que a gente já vai matar a galera geral, cara. Então eu vou pegar esse cara aqui. Causa um perigo de consciência. E eu vou pra esse cara aqui que ele... Neurônios, motores causam paralisia. Mais difícil de curar. Vamos pra esse cara aqui. Se eu tenho um 7 de DNA, não vai fazer muita coisa. E eu acho que agora a gente vai... Olha, tá dominando geral. Meu Deus! É a praga mais mortal da história. Já matou 300 milhões de pessoas no mundo. Pior do que a baríola. Caralho, que sinistro. Pessoas da Suécia estão morrendo mais rápido do que as pessoas. São contaminadas. Caraca. Mano, a gente já tá quase dominando o mundo. Só tem ali a Groenlândia. Cara, aqui no Brasil foi cura. Sai fora! Eu tenho que ir... Eu acho que ir pra cá. Mas aqui tá fechado o porto. É. Acho que aqui não tem muitas pessoas. Mas eu acho que já foi, cara. Pause. Deixa eu vir aqui a galera do... Tá todo mundo morrendo. Não tem mais ninguém. Pronto. Então eu vou aumentar essas duas habilidades aqui. Só pra gente poder gastar o nosso DNA. E o cara não ter tempo da cura. E vamos acelerar aqui. Tá em 44%. Diminuiu um pouquinho. Desacelerou. Mais um mundo. Infelizmente. Japão já foi primeiro a criar anarquia. Depois de realizar... Não é possível mais realizar pesquisas para a cura. Muito bom. E a cura veio pro Brasil aqui? Não. Pode estar voltando. 16%. Não teve jeito. Acho que o mundo inteiro já tá infectado. E não. Tem mais um pouquinho de gente aqui, cara. Ainda. Conseguiu uma conquista. Paul Up. O Espírito de Arréia estão causando acidentes inesperados. Diminuindo a produtividade. Chamada de atenção. Ok. Mais um pra cá. Pra cá. Calma aí. Vamos conversar. Dá um pause. Vamos ver mais resistência aqui pra cura. Agora, cara. Eu vou ter que matar essa galera aqui, cara. A gente se perturba o crescimento da célula. Vamos evoluir você. E eu vou pro último. Vou ler isso aqui. A falência. Porque tem as lesões abertas. É isso aqui. Então, a gravidade tá no máximo. Detalidade na metade. É como contaminação. Tá indo no talo também. Dá pra fazer mais alguma coisa? Não. Contaminação já não precisa mais. E agora é só esperar o cataclismo do mundo aqui acabar. Então, olha. Tem um pouquinho de azul aqui ainda. E galera, tá. Sofreu mutação. Fibrose pulmonar DNA. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o mundo. Cara, olha isso. 99% das pessoas já foram. Onde que tem aqui? Pessoas mortes. Só na Groenlândia, cara. Que tem vida. Olha aqui. Agora tem que mexer com alguma coisa pra lá, viu? Pra contaminar aquilo local. É o país que tem dinheiro? Groenlândia? Como é que é esse campo da Groenlândia? Ah, eu tô habilitando e desabilitando aqui, na verdade, né? A Groenlândia é frio. Então, ela tem sal de 50%. Tá. Então, eu vou ter que focar ali na Groenlândia. E lá, a contaminação tem que ser por aves, cara. Mas... Mas eu não posso contaminar mais por aves? Dois de DNA. Ah, não. Não, não. Isso aqui é pra involuir, né? Pra voltar. Tá ok. Vamos tentar. Tá em 47% ainda. Já matou geral. E agora... Ferrou, cara. Como é que eu vou fazer ali? Esses caras estão tentando pegar a cruz de qualquer jeito. É só a Groenlândia. Mais um DNAzinho. Ah, bom. As mortes aqui, tá no geralzão. Pra poder... Ah, é aqui, ó. Rabbits. Posso evoluir os ratos. Porque não preciso mais de terra. Eu vou evoluir esse cara aqui. E vou tentar evoluir os pombos. Não, os pombos já tem. Ah, contaminação aqui também. Eu vou evoluir esse cara aqui. Ok. Ah, daqui eu não posso mais fazer mais nada. Tecido corporal... Tá, 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 tá. Evoluir dois pontos. Tá. E vou pegar as habilidades aqui. Quem é com habilidade de frio? É, vai precisar de bastante DNA e sintomas. Então, acho que é isso aí. Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. Vamos lá. Ahn... Meu Deus. Será que eu vou perder nos 45 do segundo tempo? Perdi? Caraca, mano. Como não jogar plugin? Bom, ele matou todos os seus hospedeiros. Algumas pessoas saudáveis sobreviveram. Tá bom, cara. Que triste. Perdemos. Foi uma triste derrota. Bom, mas tá aí. A gente jogou um pouquinho. Se vocês quiserem mais, deixa eu gostar que a gente vai jogar mais um pouquinho. E me digam aí, cara, qual foi o problema. Por que eu perdi? Eu acho que eu tinha que investir um pouco mais na transmissão. Letalidade. Porque eu acho que a estratégia foi até ok. Ou foi a transmissão por água, né? Porque por água eu já devia vir aqui com os barquinhos, né? Não sei. Mas, tá aí. Então, um pouquinho de plugin pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu gostar e comentem. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.